Prato de sobremesa, só cartão de R$ 99,00 cada, com a bula. Acompanhola com a prova, a imparação e o sujo, a fancasa, sua casa limita de pedeira. O dano se abre, acesse, agora você sabe, ponto com ponto bem. E a alônia, o alônia, o novo sério, que é a lixia, a mais alta concentração de ácido. O dano tem uma se regraya com a maluco, mas a gente vai passar, e tem que admirar, mas o dano tem em que Vanguardia, R$ 99,00 cada, com a bula. Mas vem a dormir, soltar a botança na semana, não sei de hoje, mano se cabeça. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí